Minha mente fez eu perder mais uma noite de sono Não consigo entender e me prendi aos meus demônios Mas eu tive que aprender, conviver com a insônia Fico melhor quando você vem pra me acompanhar Me acompanhar, me acompanhar Quando vem pra me acompanhar, me acompanhar Quando vem pra me acompanhar E quando você vem, traz junto o sentimento Que me deixa bem mais forte E eu te deixo também, nem eu entendo O que passa na minha mente Vai ser de escola no meu olhar Eu vou ser o suficiente E eu não te peço não amar demais Sua presença do meu lado Quando tiver complicado, porque eu tava lá quando ninguém mais Teve do seu lado, passando noites em claro Noites em claro por culpa dessa insônia Ultimamente minha mente tá uma zona Tô preocupado sem motivo, sempre que eu reflito eu acabo no mesmo lugar Não quero te assustar, deixa eu desabafar Tu só precisa me escutar Se quis eu passo a madrugada inteira e você diz o que tem pra falar Minha mente fez eu perder mais uma noite de sono Não consigo entender e me prende aos meus demônios Mas eu tive que aprender Conviver com a insônia Fico melhor quando você Vem pra me acompanhar Me acompanhar, me acompanhar Quando vem pra me acompanhar Pra acompanhar Me acompanhar, me acompanhar Quando vem pra me acompanhar Essa insônia passa Eu amo você! A CIDADE NO BRASIL